Lote número 3, é uma Mercedes CLA 200 Ani Modelo 1718 Só tem carro chique hoje É só nave, tô falando pra você Perdeu a primeira Mercedes, as oportunidades estão assim ó, enfileiradas Uma atrás da outra, olha só, CLA 200, 85, fala pra mim vá 85 mil quilômetros rodados, é isso, tá valendo 85.330 quilômetros rodados Pra ser mais preciso ainda, nos mínimos detalhes Nos mínimos detalhes É oportunidade, hein Leilão, quer sair de Meca? Vai se preparando pra Adalance aí e ainda vem com o manual, tá nova 91 mil reais eu tenho oferta online nessa Mercedes É uma CLA 21718 91 mil reais permanece, é a maior oferta 91 mil reais eu tenho o lote número 3 93 agora, 93 mil vem a oferta de Alto Biquiri no Paraná 94 mil, 94 mil permanece a oferta 95, Rio de Janeiro também participando 96 eu tenho 96 e 7 97 a oferta agora vem do Paraná 97 mil eu tenho É o lote número 3, Mercedes CLA 200 Ani Modelo 1718 97 mil reais permanece a maior oferta 97 mil reais eu vou vender 98 mil 98 mil a oferta agora de São Paulo São Bernardo do Campo 99 mil agora Maranhão Imperatriz Temos o Brasil todo participando do nosso evento Fico muito lisonjeado com isso 99 mil permanece a maior oferta Eu vou vender 99 mil reais Dole uma 99 mil a oferta de Imperatriz Maranhão Dole duas 99 mil permanece a maior oferta Aguardo 100 mil Infelizmente pelo preço eu posso vender Como eu já disse Veículo acima de 100 mil do Banco Santander Eu sou obrigado a colher a oferta como lance condicional Para aprovação do complace do banco 100 mil reais agora a oferta de São Bernardo condicional 101 mil a oferta de Imperatriz Maranhão 101 mil reais eu tenho 101 mil reais eu vou acolher a maior oferta como lance condicional 101 mil reais do Leumã 101 mil reais a oferta e dois 102 eu tenho 102 mil a oferta é Mercedes CLA 200 117 e 18 102 mil reais a oferta do Leumã 102 eu tenho 102 mil reais por enquanto a maior oferta Dole duas 102 mil aguardo 102 mil 102 mil reais esgotado o tempo A colher a maior oferta como lance condicional Para aprovação do complace do Banco Santander Do lote 7 ao lote 13 todos de propriedade do Banco Bradesco Lembrando os senhores são três ocasiões diferenciadas para os senhores formalizarem o pagamento do Banco Bradesco Primeiro os senhores receberão via e-mail uma conta especial do Banco Bradesco em nome de Sérgio Villanova de Freitas Segundo os senhores não poderão mudar o nome do arrematante E o terceiro o dinheiro pagamento da aquisição tem que sair da conta de quem está lançando Não pode pegar Do João, da Maria e do Antônio Junta Tudo e não dá Então tem que receberão Um e-mail com conta especial Em nome de Sérgio Villanova de Freitas Os senhores não poderão mudar o nome De quem está lançando Principalmente nossos amigos online E tem que sair da conta De quem está lançando E Aí sim hein Duda O que que é isso aí que está na passarela? É uma Cayenne 1314 em leilão Olha que chique Isso aqui é nave Você viu o que que tem no Porta-Luba? Manual chave reserva Manual reserva É isso mesmo? 90 mil quilômetros rodados? É Rapaz É, eu esqueci de falar que tem 150 reais de acréscimo Para motos, 250 para veículos que é o valor referente à logística Então portanto, está na tela Está na passarela 106 eu tenho oferta online por enquanto É uma Cayenne Ô louco É, 108 eu tenho A oferta auditória por enquanto Quem dá mais? 108 mil reais eu tenho A oferta, oferta auditória por enquanto Não mais 108 mil reais eu tenho A oferta, oferta auditória por enquanto É o lote número 7 em leilão 114 eu tenho A oferta online 114 mil reais eu tenho por enquanto A oferta, oferta online Não mais 114 eu tenho A oferta online por enquanto É o lote número 7 116 eu tenho A oferta online 116 mil reais eu tenho 118 eu tenho A oferta online 118 mil reais eu tenho por enquanto A oferta, oferta online É uma Cayenne Orra com teto solar e tudo Olha que beleza É, Duba 120 eu tenho A oferta online 122 mil reais eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais? 122 eu tenho A oferta, oferta online Não mais 122 eu tenho E 4 124 mil reais eu tenho A oferta online 124 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 124 mil reais eu tenho Por enquanto A oferta online Cayenne 1314 Leilão O lote número 7 124 mil reais eu tenho A oferta, oferta online E se não mais É condicional Uma 124 mil reais eu tenho A oferta online 124 eu tenho Autorizada Venda eu vou vender 124 Pode cair o incremento para mil Cair o incremento para mil Está desse lado agora Mudou 126 eu tenho O incremento é de mil em mil 126 eu tenho A oferta, oferta online por enquanto E se não mais Eu vou vender Tem uma 126 mil reais eu tenho A oferta A oferta online E se não mais eu vou vender Dá-lhe duas E 126 mil reais A oferta online É venda 16 é lote Pronto E 2020 é leilão É sinistro É pequena monta Recuperada em roubo e furto Chassi motor Remarcado Está aí o chassi O motor É sorriso É remarcado 87 mil reais 87 mil reais eu tenho A oferta online Quem dá mais? 88 eu tenho A oferta Oferta 89 eu tenho A oferta online 80 e 90 mil 90 e 90 e 90 e 91 eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais? 91 mil reais eu tenho A oferta online 92 mil, oferta online por enquanto, 93 eu tenho oferta online 4 94 mil reais eu tenho é lote 16 na tela, Nissan Frontier 2020 em leilão sinistro pequena monta, recuperado de roubo e furto chassi motor remarcado 98 eu tenho oferta online, 99 eu tenho, oferta online por enquanto, 99 mil reais, 101 eu tenho oferta online, 101 mil reais eu tenho, oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender, uma, 102 eu tenho e vou vender, uma pode parar, pode deletar pode deletar, meu amigo da praia grande, pode parar pode pôr 103 mil 103 mil reais eu tenho e vou vender e quatro, 104 mil reais eu tenho e vou vender, uma 105 mil reais eu tenho e vou vender, uma 105 mil reais e seis, uma 106 mil reais eu tenho, oferta online e se não mais eu vou vender dou-lhe duas, 108 eu tenho, uma 108 mil reais eu tenho, oferta online 109 eu tenho, 109 mil uma, 110 mil reais eu tenho e dou-lhe uma, 110 de 11 acho que meu amigo da praia grande, você não está entendendo, eu vou vender pode deletar, pode deletar, pode deletar, pode deletar, pode deletar aí, deixa, põe 105 mil, põe 105 mil, 105 mil reais eu tenho e vou vender, uma, 105 mil reais e seis eu vou vender, uma, 106 mil reais eu tenho e vou vender, uma, 106 mil reais eu tenho, a oferta online e se não mais de 7 ouro até que enfim estou me escutando dou-lhe duas, 107 mil reais e se não mais, 107 mil reais, 108, não mais, 108 mil não volta tio é venda são dois veículos sinistrados da Porto Seguro é Porto vendendo tem 250 reais, referente a logística por conta de quem comprar, IPVA pago é Porto vendendo 69 ao lote, Porsche Cayenne V6, 10, 11 em leilão, sinistro, pequena monta, este veículo que é blindado respeitando a portaria 94 para os veículos blindados aí sim, hein a Porto chegou chegando, olha aí já chegou daquele jeito de Porsche Cayenne pego várias gatos cê gosta, né, sim hã? quer lançar uma Porsche a oportunidade de tá na tela e na passarela blindada, teto solar e câmera mostra a interna desse carro cê que é coisa de louco tá bonito, vem não, coisa linda olha isso aí dá um zoom lá pro pessoal que cor é essa, Henrique? você que? hã? que menja esse é um vanila mais forte, né? é um vanila é coisa de salmão é vanila olha isso isso aqui é uma harmonização facial qualquer um fica bonito dentro desse carro olha o Duda como é que tá olha lá fica parecendo o Geniquini olha isso rapaz tem manual é só Cayenne também não? vem com manual, Duda? manual no porta-luva aí sim é Porsche em leilão Porsche Cayenne NV6 1011 leilão pequena monta e blindada eu tenho oferta de 81 mil reais oferta online por enquanto é de Pira é de Pira se cabo oferta e quem dá mais 81 mil reais oferta online por enquanto 81 mil 81 mil reais eu tenho online 82 82 eu tenho São Vicente oferta por enquanto olha a borracha da Cayenne 83 eu tenho online 83 mil reais oferta 84 mil 84 mil reais oferta online por enquanto 84 84 e 5 85 mil reais eu tenho online 86 86 também online 86 eu tenho online por enquanto 86 é São Vicente mandando oferta 86 mil reais eu tenho online é pequena monte PVA paga e vou vender 86 eu tenho 87 mil 87 mil reais oferta online 87, 8 88 mil reais online eu tenho 88 88 mil online eu tenho e vou vender do Luma 88 mil reais oferta online 88 mil reais online eu tenho e vou vender 2 e 2 89 mil 89 mil eu tenho online por enquanto 89 90 mil 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90 eu tenho e se não mais eu vou vender do Luma 90 mil reais eu tenho de São Vicente 90 mil reais eu tenho 91 91 mil reais oferta online do Luma é de São Paulo oferta 91 mil reais eu tenho online e se não mais eu vou vender 2 e 2 e 91 mil a oferta online se ninguém é mais 91 mil online ninguém mais certeza vendido online no lote número 72 Jeep Compass longitude de 18 ou 19 em leilão tá na passagem esse carro aí pegou a gente, bom de lata bom de lata meu amigo tá procurando Jeep Compass vai se preparando pra Adalance aí tá filé, bancos em couro em leilão 72 é o lote, é Santander vendendo Jeep Compass longitude 18 e 19 em leilão 65 mil reais eu tenho 66 66 oferta online brigando 66 e 7, 67 online 69 também online, 70 e 1 online, 71 mil reais oferta online, 72, 72 eu tenho online brigando 73 e 4 74 mil reais eu tenho online brigando é Sarandia, Paraná, 74 mil reais eu tenho online brigando 74 e que não há mais, 74 eu tenho oferta online pode cair incremento pra 500 o incremento agora é de 500 e 500 reais 72 é o lote Jeep Compass longitude 18 e 19 em leilão 75 mil reais eu tenho a oferta online e 500 75 mil e 500 eu tenho online 75 e 500 a oferta online brigando e que não há mais? 75 mil e 500 a oferta online do Luma 75 e 500 eu tenho a oferta de São Paulo e que não há mais? 75 e 500 eu tenho Compass 18 e 19, 75 e 500 eu vou vender do Luma 76 online do Paraná do Luma 76 oferta online 76 online eu tenho e vou vender e 500 do Luma é de São Paulo oferta 76 e 500 eu tenho e vou vender do Luma e 76 mil e 500 reais a oferta online não mais 76 e 500 online vendido 76 e 500 lote número 80 Iveco Tector 11 190 22 23 em leilão lembrando os senhores está aí que todos os veículos do Banco Santander acima de 100 mil reais eu tenho que acolher na forma condicional para aprovação do compliance do Banco Santander está na tela eu tenho oferta do Iveco 226 mil reais a oferta online pronto para trabalhar rapaz olha isso rapaz está bonito hein bonito hein isso aí para a estrada olha lá termo king olha lá termo king baú tudo meu amigo vai de jeito aí vai com tudo rapaz é pegar e começar a fazer dinheiro é sem segredo caminhão em leilão 240 mil reais oferta online brigando 240 e tupeva mandando oferta 242 eu tenho 242 eu tenho São Paulo oferta brigando é lote 80 empregão Iveco Tector 1190 2223 em leilão e 4 e 6 e 8 248 mil reais oferta online brigando 248 248 online do Luma quem dá mais 248 mil reais eu tenho oferta online brigando é lote 80 na tela Tector Iveco 1180 2223 com baú e tudo 248 eu tenho e se não mais eu estou pegando o condicional do Luma 248 mil reais oferta online 248 mil reais funcionando olha aí 250 mil 250 mil reais online eu estou pegando o lance condicional do Luma e 2 252 oferta online 252 online é condicional do Luma está com 105 mil km rodado não é nada para caminhão 252 online eu tenho e 4 entrou online 254 mil reais entrou oferta online 254 online e 6 agora 256 online condicional do Luma 256 oferta online 256 é condicional 2 e 2 não mais e 256 ao I8 260 mil 260 mil reais eu tenho entrou oferta online pode atualizar 262 e 4 264 mil também online 264 mil online é condicional do Luma 264 mil reais oferta online e se não mais eu estou pegando condicional 2 e 2 não mais e 264 mil a oferta online e tu pega se ninguém mais 264 mil online é condicional 264 lote número lote 81 na tela Hyundai HR HDB 16 17 em leilão está na passarela ela essa aí também está pronta para trabalhar hein Duda olha aqui 68 mil essa daqui é para qualquer terreno está procurando um caminhão versátil entregue em pequenos bairros dentro de cidade grande está aí a oportunidade é pegar e começar a fazer dinheiro também e está conservadíssimo Henrique é fila eu tenho oferta de 68 mil reais eu tenho mostra a borracha para a galera vê se está bom de pneu 68 mil reais eu tenho a oferta online briga do 68 é Arthur Nogueira mandou a oferta 68 mil reais eu tenho online briga do 68 e ainda mais 69 70 mil 70 70 70 70 70 70 é online o que você vai fazer aí meu ó eu vi o Freitas falou pra mim falou pra mim que o leilão antigamente era assim ó era em cima da caçamba meu amigo imagina e não tinha isso aqui não olha o púlpito aí ó não tinha isso aqui não imagina você fazer o leilão assim ó é difícil não e o púlpito era ali ó você chegou a pegar essa época também é meu amigo as oportunidades em leilão aqui no Freitas Leilouro começaram dessa forma em cima de uma caçamba e hoje estamos aqui inaugurando esse auditório maravilhoso com painéis instagramáveis ar-condicionado telões de última geração e o mais novo e maior estrutura verticalizada da América Latina que com certeza vai revolucionar a modalidade de estoque de veículos no leilão muito bom é isso aí parabéns seu Sérgio Freitas eu não parabenizei ele ainda né mas eu vou parabenizar além de tudo o seu Sérgio Freitas ele é um excelente é um empresário de renome é um empresário responsável né íntegro né e com muita honra e coragem e vontade ele fez tudo isso aqui tem que parabenizar que são poucos que são desse jeito né e parabenizar também toda a equipe né nossa aqui a estrutura que foi feita foi montada para vocês compradores estarem aqui hoje presentes e aproveitar a isoflida e tudo isso é isso aí e quem quem imaginaria que um leilão que era realizado dessa forma hoje em dia nós teríamos essa estrutura eu duvido acho que nem o seu Sérgio imaginava naquela época mas sonhava porque o homem é sonhador e está realizando mais um sonho parabéns parabéns seu Sérgio AHR 16-17 em leilão é um loto 781 72 mil reais eu tenho oferta online briga do 72 72 e 4 74 mil reais eu tenho oferta online briga do 74 74 mil online e ainda mais 74 mil online 74 pode cair incremento para mil o incremento agora é de mil e mil 76 é Mojiguassu mandando oferta 76 incremento agora de mil e mil 76 eu tenho online 76 eu tenho 76 77 mil e 500 eu tenho online 77 e 500 oferta online briga do 77 e 500 78 e 500 online 78 e 500 oferta online briga do é Mojiguassu 78 e 500 eu tenho 79 e 500 também online 79 e 500 oferta online briga do e ainda mais 79 e 500 eu tenho online briga do é lote 81 na tela HR 16-17 79 e 500 a oferta online pode cair para 500 o incremento agora é de 500 e 500 São Paulo mandando oferta 79 mil e 500 reais eu tenho na HR e autorizou vendo Doluma 80 mil reais online Doluma é Mojiguassu mandando oferta e 500 Doluma 80 mil e 500 atenção São Paulo 80 mil e 500 online eu tenho vou vender 2 e 2 liga mais e 80 mil e 500 reais a oferta online se não mais 80 mil e 500 online tempo liga mais vendido online 92 ao lote Mitsubishi Pajero HPE 3.8 13 14 viatura é o pajerão que viatura olha a lotaria desse carro conservadíssimo meu amigo você que é um camburão esticado esticado 70 mostra eu quero que dá um zoom no step 7 lugares para a família inteira para a sogra cunhado sobrinho tia primo periquito papagaio leva tudo vai todo mundo pneu olha o teto funciona tem que mostrar o pneu dianteiro que o pneu dianteiro está igual eu liso 73 mil reais eu tenho a oferta de São Caetano do Sul quem dá mais que 73 73 mil reais oferta online do 73 73 eu tenho online por enquanto do Luma é o lote 92 empregão está na passarela Pajero HPE 3.8 13 e 14 em leilão pode cair incremento para 500 também o incremento agora é de 500 e 500 reais é meu amigo 73 e 500 eu tenho a oferta online 73 e 500 eu tenho de Santarém no Pará 73 e 500 oferta online e que dá mais 73 e 500 eu tenho a oferta online é o lote 92 73 e 500 online eu tenho e autorizou eu vendo 73 e 500 eu tenho e vou vender do Luma 74 mil reais oferta online 74 online é Paulina eu vou vender e 500 74 e 500 é São Caetano do Luma 75 Moçoró e 500 Santarém do Luma 75 e 500 eu tenho online 75 e 500 eu tenho e vou vender e 6 do Luma 76 oferta online 76 eu tenho e vou vender do Luma São Caetano do Sul e 76 mil a oferta online 500 do Luma 76 e 500 eu tenho online 76 e 500 eu tenho online e vou vender do Luma e 76 mil e 500 reais a oferta online se ninguém é mais 76 e 500 online ninguém é mais vendido online lote número 102 em leilão é o 4, 15, 16 na tela 102, 23 mil reais eu tenho a oferta online por enquanto olha que beleza 23 eu tenho ah é bonito 23 e 25 eu tenho a oferta online quem dá mais 25 e 500 eu tenho a oferta online por enquanto 25 mil e 500 eu tenho a oferta online não mais 25 mil e 500 eu tenho é o lote 102 em leilão C4 Flex 15 e 6 em leilão 26 mil e 500 eu tenho 27 mil a oferta online 27 eu tenho a oferta online por enquanto não mais 27 eu tenho a oferta online 27 mil reais eu tenho e 500 eu tenho a oferta online 27 mil e 500 eu tenho a oferta online 28 eu tenho está baixo aumenta um pouco 29 mil reais eu tenho a oferta online 29 mil reais eu tenho a oferta online por enquanto não mais 29 eu tenho a oferta online é o lote 102 na tela C4 15 e 6 em leilão 29 e 500 eu tenho a oferta online 29 mil e 500 eu tenho a oferta 30 30, 30 mil a oferta online por enquanto não mais 30 mil e 500 eu tenho a oferta online 30 mil e 500 eu tenho a oferta online por enquanto não mais 30 mil e 1 eu tenho a oferta online 31 mil reais eu tenho a oferta online por enquanto não mais 31 eu tenho a oferta online vou vender uma 31 mil reais eu tenho a oferta a oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Doli 2,$ 31,500 31.500 eu tenho A oferta online 32 eu tenho A oferta online por enquanto 32 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Doli 2,$ 32.000 A oferta online E se não mais 32 mil O Loti 106 foi retirado O Loti 106 já tem 27, Outlanda, logística por conta de quem comprar, 22 eu tenho na Outlanda, bem forrada, bem decorada Por enquanto, quem dá mais, 22 eu tenho, 23 mil reais, oferta online por enquanto Quem dá mais, 25 eu tenho, oferta online, 25 mil e 500 eu tenho, oferta online por enquanto Não mais, 25 mil e 500, 26 mil, oferta online, 27 eu tenho, oferta online por enquanto Não mais, 27 mil e 500 eu tenho, oferta online, 27 mil e 500 eu tenho, oferta, oferta online, 28 eu tenho Oferta online, 28 mil reais e 500 online, 28 mil e 500 eu tenho, oferta online, 29 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto Relate 107 na tela, é uma Mitsubishi Outlanda, 2.01112 em leilão 31 eu tenho A oferta online, 31 mil reais eu tenho, oferta, oferta online por enquanto Não mais, 31 eu tenho, oferta online, e se não mais é condicional, uma 31 mil reais eu tenho, oferta online, 31 eu tenho, vou vender? Mas que beleza, dona Nilza, 31 e 500 eu tenho, oferta online eu vou vender, uma 31 mil e 500 eu tenho, oferta online, e se não mais eu vou vender? Dole duas e 31 mil e 500, oferta, 1 e 2 eu tenho, 32 mil reais eu tenho, e 500 eu tenho, oferta online dole uma 32 mil e 500 eu tenho, oferta, oferta, oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender? Dole duas e 32 mil e 500, oferta online É venda, lote número 120, com 1.6, 20 e 21 em leilão, tá na tela 5 mil e 500 eu tenho, oferta online 4 por enquanto, quem dá mais? 25 mil e 500 eu tenho, é lote 120 Gol 1.6, 20 e 21, 25 mil e 500 eu tenho, oferta online, não mais, 26 eu tenho, e 500, 27 eu tenho, oferta auditório por enquanto, 27 mil reais e 500 online, 27 e 500 eu tenho, oferta 28 eu tenho, oferta online, 28 mil reais eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais, 28 e 500 eu tenho, oferta online, 28 e 500 eu tenho, oferta online, 28 e 500 eu tenho online por enquanto, quem dá mais? 28.500 eu tenho, 29.000, 29.000 reais eu tenho, a oferta auditório por enquanto, quem dá mais? 29.000 reais eu tenho e 530.000 no fundão, 30.000 reais eu tenho, a oferta auditório por enquanto e 500 voltou, 30.500 eu tenho, a oferta auditório, 1.500 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, não mais, 30.500 eu tenho, a oferta auditório por enquanto e se não mais é condicional, 1.000, 30.500 eu tenho, a oferta auditório por enquanto e se não mais é condicional, dole duas e 30.500, a oferta auditório, se não mais, 31 online, 31.500 online, 31.500 eu tenho, a oferta online por enquanto, 31.500 eu tenho, a oferta online e se não mais é condicional, 1.000, 31.500 eu tenho, a oferta online por enquanto e se não mais é condicional, dole duas e 31.500 a oferta, 1.000 e 2 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, 32.000 reais eu tenho, a oferta auditório, e se não mais é condicional, 1.000, 32.000 reais eu tenho, a oferta auditório por enquanto e se não mais é condicional, dole duas e 32.000 reais, a oferta auditório e se não mais, 32.000, tempo, é condicional dos cavaleiros. Lote número 146, a expo, gestão com avarias, aí a chave está danificada, 21.500 eu tenho, 21.500 eu tenho, 22.500 eu tenho, 23.000, 23.400, 24.500 eu tenho, 25.500 online, 25 e 26 voltou, e 500, 27.500 eu tenho, e 500 eu tenho, 27.500, 28.500 online, 28.500 eu tenho, 29 eu tenho online, 29 e 500 eu tenho, a oferta online, 29 mil e 500 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 30 mil, 30 mil reais e 500 eu tenho, a oferta online, 30 mil e 500 eu tenho por enquanto, a oferta online, não mais, 30 mil e 500 eu tenho, a oferta online, 30 mil e 500 eu tenho, a oferta online por enquanto, e se não mais é condicional, 31 eu tenho, a oferta online, 31 mil reais eu tenho Oferta, oferta online por enquanto E se não mais é condicional Uma, 31 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais é condicional Dole duas e 31 mil reais A oferta online E se não mais, 31 e 500 Eu tenho online 31 e 500 eu tenho Oferta, oferta online por enquanto E se não mais é condicional Uma, 31 mil e 500 eu tenho Oferta online por enquanto E se não mais é condicional Dole duas e trinta e um mil e quinhentos Oferta online E se não mais Trinta e um e quinhentos É condicional online